Dá-lhe galerinha, olha aí ó, gel, gel, skateboard, eita, ele tá pra aí, ele fez três ensaios, aí saiu espetacular, no quarto, que foi a Vera filmando, ele errou, mas ele não desiste, é isso aí, aí, quase que chega lá, e aí, brother, e aí, aí, vida pança aí, aí, igreja, altos coqueiros, é Pernambuco é foda, dá-lhe gel, aí ó, E aí, gel, manda ideia aí, quem quiser vir aprender aqui, skate, aí professor gel, de Guararapes, E aí, gel, apresenta aí sua escolinha aí pros Pernambuco, pode começar, pode começar a idade certa de aprender, segundo o professor gel, já é com dois aninhos de idade, Dois anos, né gel, dois anos, aí, o professor aí, ele é o rei da queda, mas ele acerta, é o rei da queda agora, mostra aí professor, o chefe do chefe, Já é muito calmo, não, eu não tô acreditando, não, eu tava olhando pra tu e o celular apontando pra lá, cara, vocês perderam, Vocês perderam, o cara foi fantástico, é o único que desce dos montos dos Guararapes, cai, se embola e não se arranha ele, Já aprendeu a cair já, olha aí o braço dele, chega aí, que surfista, ó, Oh my God, esse foi o melhor, a melhor queda até agora, agora você vê que dá pra de queda, Aê, gel, se garante, é isso aí galerinha, agora ele voltou a fazer a propaganda de novo, Escolinha do gel, Escolinha do gel, venha conhecer a maravilha da nossa escola, Pode trazer as crianças com dois anos de idade, E aí, dá uma entrevista aí, eu vou dar uma pausa no vídeo aí, Oh my God, descarregou a bateria, Qual é a idade da criança começar aí, professor? Sete meses, é isso aí? Sete meses, como nasceu o primeiro dente, pode ir, É filho de gato, é que sete meses é esse dente, Deu o que é? Falou galerinha aí, ó, nosso guerreiro aí, Zéu, O investimento dele, ele tá desempregado aí há dois anos, Comprou um cônico, E fez um cavaleto, ele mesmo fez, E tá aí ensinando os gurizinhos de manhã e à tarde, Quando chegar a galera, eu começo a filmar, Se vir, né, que hoje é domingo, os pais vão comer pizza, Ele vem só por amor, Falei, galerinha do YouTube Brasil!